Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Plantecoaster. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, acompanhando aqui nosso parque, né, visto de cima com a nossa plaquinha que a gente fez no último episódio, pra esse vídeo eu pensei da gente começar a fazer os nossos planejamentos nessa área de cá, né. Eu espero que dessa vez o nosso áudio funcione, que a gente fique do modo tradicional mesmo, que eu tô mais acostumado aqui a gravar. Então vamos nessa, né, sem muita enrolação. Vamos começar então, mudando aqui, né, vamos deixar como... Deixar o modo tradicional aqui, ciclo de noite ativo, por enquanto acho que tá meio que um fim de tarde por aqui. Então eu tava pensando da gente começar a fazer os nossos caminhos pro lado de cá. Eu pensei da gente usar uma estrutura de madeira pra fazer essas nossas pontes, Então a gente vai ter que sair de alguns lugares. Como aqui, né, como vocês viram, né, começa a ficar muito lotado alguns pontos, eu tô pensando da gente usar pelo menos aquela largura 9 ou mesmo 10, que eu acho que vai facilitar bem pra gente. Vai ser aquelas pontes bem grandes, né, pelo menos duas aqui. E eu acho que o ideal é que essas pontes, né, a gente poderia ou colocar um corrimão da ponte mesmo, ou então a gente poderia fazer os nossos próprios... Fazer os nossos próprios por aqui, que eu acho que vai ficar melhor. E aí a gente faz também a parte de baixo ali. Beleza, essa aqui a gente já conseguiu fazer. Vamos puxar uma outra por aqui. Nosso parque tem muita gente andando, né, então eu quero evitar que fique muito concentrado em um lugar só. Bom, pessoal, a estrutura principal, então, tá feita aqui, né, das nossas três pontes. Acho que dessa forma a gente vai conseguir atender bem. Talvez, né, nessa rua aqui principal fique um pouquinho de trânsito, então minha ideia é aqui a gente passar uma rua, né, pra ela acompanhar aqui bem margeando o nosso rio. E eu tô fazendo tudo largura a máxima possível, né. Essa área aqui, como tem poucas entradas e tudo mais, eu quero fazer com uma largura maior, pra gente não ter problema também. Beleza, consegui fazer então um planejamento aqui, né. Depois, uma coisa que eu pensei também, né, comecei a pensar agora, que a gente poderia ver se tem algum tipo de transporte aquático, né. Senão a gente faz aquele nosso teleférico de um lado aqui pro outro. Vocês têm pedido bastante, né, pra fazer um metrô e tudo mais. Eu acho que metrô eu não vou fazer porque eu não consigo ver um lugar específico aqui próximo e tudo mais pra gente fazer. Mas eu acho que o teleférico em algum momento a gente vai colocar. A gente também pode fazer pelo nosso lago aqui, né, pelo nosso rio, desculpa. Talvez não dê altura. Aí a gente teria que subir um pouquinho, né, as pontes. Ou então a gente só faz mesmo um de um lado aqui pro outro, esse outro lado também. Mas eu acho que seria legal um caminho, um passeio aqui, né, pelo nosso rio. Mas de qualquer forma, tá feita essa parte. Eu quero ver se a gente procura algumas decorações aqui pra gente fazer. Então vou ver se eu dou uma olhada aqui. Qualquer coisa, rola uma timelapsezinha e a gente já volta. Eu quero ver se eu sou. Eu quero ver se eu. Eu quero ver se eu sou. 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 Bom, pessoal, então, a estrutura dessas duas pontes aqui tá feita, né, falta a gente colocar nossas árvores, etc. Deixa eu dar um play aqui, né? Eu, né, já jogou, jogou, jogou e jogou e rodando. Eu quero também aproveitar, né? A gente já tirou algumas árvores de natal, mas faltou essa aqui. E aí, acho que tem uma ou outra aí espalhadas também pelo nosso parque. Então, ficou faltando somente essa ponte aqui pra gente fazer um ajuste desses, né, igual a gente fez aqui. E toda a decoração. Pode ser que a gente coloque um ou outro brinquedo, mas nesse espaço aqui a gente já poderia começar, né, trazer a galera pra esse lado. Então, vamos dar uma olhada aqui nos nossos brinquedos. Aqui eu tinha pensado em colocar um desses bem altos, né, dessas torres. Acho que eu até comentei com vocês, né, de colocar, tipo, uma dessa aqui. Deixa eu ver se ela vai abrir. Até pensava em uma que pudesse ser um pouco mais alta até do que essa. Deixa eu ver se a gente tem. Caramba, essa aqui é muito alta, hein? Qual que é o nome dela? É Skywatcher. Ela não tem muita empolgação nem nada, mas ela é a mais alta possível aqui, né? Não sei se fica muito alto, se vai ficar um pouco fora aqui das coisas que a gente tem feito. Deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham. Eu tô entre essa, a Skywatcher, e essa Ascendência aqui, né? Aí, se a gente colocar uma do lado da outra, a gente vai conseguir ver que tem uma boa diferença, né? Eu acho que essa aqui é legal pra colocar, mas ela não é o que a gente tá esperando da pessoa só ver mesmo o parque, né? A minha ideia seria só ver o parque mesmo. Essa aqui eu acho que não é tão alta. Ah, essa aqui também é alta, hein? Nossa, mas essa aqui a gente precisaria fazer um ou outro ajuste ali pra conseguir encaixá-la, né? Mas esse brinquedo aqui é muito legal. Eu queria uma nessa altura aqui. Eu acho que não dá pra editar igual dava pra editar no Roller Coaster e tudo mais. que a gente ia subindo, né? Putz, essa aqui eu acho que seria o ideal aqui. Só que a gente precisaria fazer um ou outro ajuste aqui nas nossas ruas. Eu acho que até dá pra fazer se a gente mexer um pouquinho nessa rua de cá. Porque eu acho que ela encaixaria bem ali. Então vamos vir aqui nos nossos caminhos. Eu vou tirar esse aqui. E a gente tenta trazer ela a partir de outro lugar aqui. E vamos ver se a gente consegue... Acho que o ideal é a gente tirar o caminho. Colocar ela no lugar. Tá difícil de conseguir deletar essas coisas aqui, caramba. Esses caminhos aqui é uma coisa muito chata desse jogo. Eu adoro esse jogo. Eu tô gostando muito de jogar. Mas o caminho, vou te falar aqui, complica um pouco as vezes. Mas vamos lá. Vamos pegar a nossa Sunflare aqui. Ó, ela até cabe aqui. Então a gente até passa... Pode fazer meio curvado, né? Acho que não tem problema. E ela tem um lado meio vintage, né? Então acho que vai ficar legal. Eu não vou colocar a entrada por aqui. Eu vou colocar a entrada por lado de cá. E saída também. A gente põe a entrada de um lado e saída do outro. Só não sei exatamente qual lado a gente vai colocar. Mas beleza. Vamos primeiro fazer nossos caminhos aqui. Beleza, né? A gente só precisa dar uma ajustada aqui nesse... Nesse terreno que ficou bem estranho. E agora a gente dá uma suavizada. Beleza. Depois quero fazer alguma decoração e tudo mais. Mas o importante é colocar o nosso brinquedo aqui. Que ele vai dar uma boa vista para o nosso parque todo, né? Ele vai ser tipo um ponto ali. Pode ser um ponto de encontro para aqueles que acabam se perdendo no nosso parque, etc. Mas aí aqui é uma forma das pessoas se encontrarem nesse espaço do lado de cá. Então vamos lá. Vamos ver onde a gente vai colocar a nossa entrada e nossa saída. Pensei em fazer a entrada perto aqui da parte de água. E a saída nessa avenida meio central aqui, digamos assim. E esse brinquedo cabe pouca gente, né? Se vocês forem ver, cabe dois só em cada uma dessas poltroninhas. Então são poucas pessoas que cabem. A gente vai ter que fazer uma fila aqui considerável. Eu não vou cobrir essa fila. Mas a gente coloca algumas árvores, né? Como é uma região aqui de litoral. Litoral não, né? Mas passa esse rio aqui. A gente precisa fazer umas boas decorações. Eu vou até dar alguns espaços para a gente colocar bastante árvore por aqui. E aí já que a gente não vai ter cobertura nem nada, eu vou aproveitar e vou fazer aqui essa fila com o corrimão. Beleza, tá colocado o nosso brinquedo. Vamos abrir aqui. E a gente precisa começar então a ver o que a gente vai fazer nessa região. E quais outros brinquedos a gente vai colocar. A gente tem que pensar também em toda a decoração. A primeira coisa que eu quero fazer, eu acho que essas árvores aqui, elas não combinam. Vamos tentar ver se a gente exclui aqui. Beleza, tirei nossas árvores. Então a gente pode começar a fazer a decoraçãozinha por aqui. Para começar a trazer a galera, né? Para o lado de cá. Eu vou deixar para fazer a decoração dessa outra ponte. Eu estou pensando em fazer algo parecido com essas aqui. E até que ficou legal, né? Porque essas pontes que a gente fez são vermelhas. Vermelhas, elas combinaram aqui com esse vermelho desse brinquedo que dá uma boa vista. E depois a gente vai fazer o passeio com ele, né? Mas para trazer a galera para cá, a gente precisa de outros brinquedos também. E também colocar uma fila legal, uma boa decoração. Eu já nem lembro quais brinquedos, né? Como eu falei, seria muito bom se o jogo aparecesse uma marcaçãozinha de brinquedos já utilizados. Ou mesmo o filtro aqui. Ah, esse filtro aqui a gente já utilizou, esse não. Mas eu estou esquecendo de uma coisa, né? A gente vai vir aqui nas nossas pesquisas e vamos revelar aqui algumas pesquisas. Uma montanha-russa de dragão. Um outro aqui, uma... outra montanha-russa. E mais uma outra, né? A gente colocou várias, nem tem muita coisa, né? Vamos pegar alguns conteúdos de DLC aqui. Beleza, e dá para ver que o brinquedo vai bem alto ali. A gente costuma colocar três brinquedos, né? Quase sempre. E aí depois, no outro episódio, a gente faz decorando. Como eu fiquei decorando muito essa nossa fila, mas a gente precisa começar a trazer a galera para o lado de cá. Então, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui para que combine com essa região. Eu estava até pensando, né? Porque todo parque de diversão que se preza tem que ter um barco viking, né? Não existe parque de diversão sem barco viking. Até pensei em colocar nesse espaço aqui, mas não vai caber. Então, eu estou pensando em continuar esse caminho para o lado de cá. Usando o mesmo tipo que a gente está usando, né? O caminho longo e tudo mais. E a gente espera que o pessoal não fique muito atrapalhado com esse caminho grande, né? Espero que dê certo. Beleza, vamos deixar só até aqui, mais ou menos. Que aí depois a gente continua o caminho para o lado de cá. Mas vamos lá nos nossos brinquedos e vamos pegar o barco viking. E ele vai ficar um pouco aqui na água também, né? Perto da ponte. Eu estava evitando, né? Fazer uma área de pirata e tudo mais. Mas talvez a gente acabe colocando em algum momento. Beleza, está colocado então o nosso barco viking aqui. Vamos também habilitá-lo. E acho que vale a pena então a gente começar a pensar, né? Pelo menos em algumas árvores aqui para começar a chamar a galera para esse lado, né? Porque por enquanto não está nada interessante. Aqui a gente podia colocar uma dessas árvores aqui que ela faz uma boa sombra no resto do brinquedo. Do brinquedo não, né? Da fila aqui. O pessoal estava colocando nossas árvores aqui para tentar deixar um pouquinho mais atraente essas regiões. Essa região do lado de cá. E eu tinha esquecido, né? Que vocês deixaram comentários num vídeo anterior para colocar alguns novos funcionários. E é isso que a gente vai fazer então agora. Então vamos aproveitar. São três funcionários que a gente vai colocar. Se eu esqueci de alguém, deixem aí nos comentários. Vocês disseram, acho que no episódio 15, se não me engano. Eu acabo gravando, né? Como eu digo para vocês, gravo na sequência e tudo mais. Mas vamos lá. A gente podia colocar então... O primeiro vai ser o Alan. O Alan, ele falou que ele queria ser faxineiro, né? Então como a gente está fazendo essa área de pirata aqui... Vamos contratar o Alan aqui. Que na verdade é o Alisson, né? Mas ele falou que ele queria ser um faxineiro chamado de Alan. Só que antes disso, vamos aproveitar e vir aqui nas nossas escalas de trabalho. A gente precisa criar uma nova escala. Eu vou chamar de pirata, mas eu não sei ainda se vai ser de pirata mesmo, né? Mas vamos colocar pelo menos esses dois brinquedos. E a gente vai pegar o nosso faxineiro Alan ali e a gente vai colocar ele nessa escala de pirata. Beleza. Obrigado, Alisson. Então, o próximo vai ser o Eric, né? O Eric, ele falou que ele queria ser mecânico. Então, perfeito, né? A gente já tem um faxineiro. A gente vai ter um mecânico. A gente faz a mesma coisa, né? Vamos, antes de mais nada, colocar o nome do Eric aqui. E ele vai ficar aqui nessa área pirata. E o próximo que a gente vai colocar é o Isaías. Ele falou que também queria ser um cara de manutenção. Ótimo, né? É sempre bom ter mais de um cara de manutenção. Então, a gente já vai colocar mais um aqui, mais um mecânico. Coloquei até dois. Deixa eu pegar um deles aqui. E também, né? Todos eles vão ficar aqui na nossa área de pirata. Perfeito. Então, a gente já tem alguns funcionários por aqui. Três mecânicos. Um faxineiro. A gente vai precisar colocar outras coisas, né? Mas, eu acho que vai ficar para o próximo vídeo. Para esse vídeo também não ficar tão longo. Como eu disse para vocês, eu estou tentando fazer vídeos um pouco mais curtos. Para ver se também... Para quem não tem tanto tempo, tem muito vídeo aí pela internet para vocês acompanharem. Então, acabo... Estou tentando fazer para esse ano vídeos um pouquinho mais curtos. Minha ideia, então, para o próximo vídeo é a gente fazer a decoração dessa área. Mas, antes de mais nada, eu vou esperar esse brinquedo descer. E aí, quando ele subir, a gente faz um passeio ali em primeira pessoa. Para essa área, né? Eu só queria colocar uma ou outra moita aqui. Antes que eu me esqueça, que era isso que eu estava fazendo. Só para dar uma melhoradinha aqui na fila. E depois aqui a gente deve ter algumas pedras também. Uma coisa que a gente podia fazer, né? Que a gente faz de vez em quando é colocar rocha aqui, né? Rocha ou um pouquinho um terreno mais arenoso nessa parte aqui. Para não ficar esse verde de grama, né? Porque aqui é uma região meio de praia e tudo mais. Quase praia, né? Digamos assim. Mas já dá uma boa melhoradinha aqui. Uma coisa que eu senti falta de fazer nesse caminho foi... Eu não sei se dá para a gente atualizar, né? Mas seria colocar o nosso corrimão aqui nesses elevados. Eu acho que dá. Pelo menos nessa parte aqui. Eu vou colocar nessa parte também. Porque aí fica um pouco mais seguro, né? Para o pessoal que está por aqui. Senão ia ficar meio complicado, né? É como se tivesse mais ou menos apoiado nessas nossas pedras. Beleza. Acho que por enquanto está bom para a gente fazer. Está com 45 de fila. Esse aqui deve estar zerado, né? Mas o brinquedo é muito interessante. Só vou esperar então ele descer. Para a gente curtir ali esse passeio meio amedrontador, né? E vamos ver como que vai ser aqui esse passeio. Acho que ele vai bem alto. Era a nossa ideia, né? Se a gente olhar aqui de qualquer lugar. A gente consegue ver esse brinquedo. E era a minha ideia principal. Então vamos entrar nele aqui. Tem que só esperar ele sair. Mas pessoal, se vocês tiverem gostado desse vídeo. Então se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. No próximo então a gente continua fazendo a decoração dessa parte. Demorou um pouquinho, né? Para eu fazer aquela decoração das duas pontes ali. É um processo um pouco trabalhoso demais. Já estou aqui mais ou menos, ó. Deixa eu ver quanto tempo eu estou gravando. Estou há mais de uma hora aqui jogando. Então como eu falei, né? Quero deixar o vídeo um pouquinho mais curto para vocês. Então é isso pessoal. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. E a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, tchau. 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 Eu já tinha encerrado o vídeo, né pessoal? Mas esse brinquedo aqui é bem alto mesmo. Dá para ver ali pela sombra, meu amigo. Aqui é complicado, hein? Eu acho que eu não teria coragem de ir nele não. Então ele balançando desse jeito já está me dando meio náuseas. Imagina a vida real. Mas então é isso pessoal. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau. 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 Obrigado.